Doutor Paulo, por que esse dinheiro usado para esse tablet, a Prefeitura não poderia usar, então, para ajudar a Santa Casa, que nós, anteontem, fizemos aí um anúncio muito triste do fechamento da UTI, está numa situação muito ruim? Quero que você, um pouco assim, me alongar um pouco nessa resposta para as pessoas entenderem como é que funciona, Roseli, um financiamento público em saúde. Cabe aos municípios de todo o país a atenção básica, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. As unidades básicas de saúde, o atendimento odontológico, a vigilância em saúde, a farmácia básica de Minas, o TFD, que é o tratamento fora domicílio. Isso é responsabilidade do município. E nós temos um limite de gastos mínimos com a saúde, que é de 15%, o Estado 12%, e essa contagem da União é um pouco mais diferenciada, que é de acordo com a receita corrente bruta da União. O que nós percebemos é o seguinte, a Santa Casa de Misericórdia de Piuí, conforme o seu provedor já gravou em entrevista, ela tem uma gestão estadual, é uma unidade prestadora de um serviço, tem um contrato de gestão firmado, para a população bem entender, entre o Estado de Minas Gerais e diretamente a Santa Casa, para prestar um serviço de média complexidade, que não é da responsabilidade do município. Que serviços são esses? Para pessoas que estão em casa entender, as cirurgias de urgência, cirurgias eletivas, obstetrícia, o próprio centro de terapia intensiva, e o Estado faz essa contratualização, há um repasse financeiro para que a Santa Casa preste esse serviço, para Piuí e para toda a nossa micro região, Pimenta, Capitólio, Guapé, São Roque de Minas, Vargas de Bonita e Doresópolis. A partir do momento que essa pessoa chega em Piuí, não tem o seu problema de saúde resolvido. Para onde nós vamos? Para Passos, que é a macro região em saúde, que atende 36 cidades no entorno. Eu estou explicando muito bem isso, para dizer para a nossa população, a nossa responsabilidade está sendo cumprida em dia, com a instituição Santa Casa. O que está faltando é um ajuste, na minha opinião, entre o Estado de Minas Gerais e a Santa Casa de Misericórdia. Eu sempre pontuo assim, há um gestor do contrato, o contratante, Estado, o contratado Santa Casa. A Santa Casa tem reivindicações, dívidas a cobrar do Estado, que o serviço que está sendo contratado, com o recurso que está chegando, não dá para se fazer esse serviço. Olha, é a hora do Estado se posicionar e chegar no denominador comum. Como que isso vai ser resolvido? Porque ele tem que oferecer à nossa população esse serviço. E lembrando muito bem, para toda a nossa população, essa pergunta é muito importante. Desde o primeiro momento que nós soubemos desse ocorrido, que já tem um mês e meio, dois meses atrás, que nós temos essa informação antes da população, nós temos vários ofícios destinados à nossa regional de saúde, ao Estado de Minas Gerais. A Rosângela esteve em Belo Horizonte, na CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartites, que trata desse assunto para que o Estado se posicione e nós tenhamos um desfecho mais favorável possível dessa situação. Então, para responder a sua pergunta de forma muito bem objetiva, cada gasto que a Prefeitura faz é muito bem calculado. As nossas obrigações estão em dias, nos repasses, nos serviços da população. Lembrando que todos os municípios, isso não é só Piuí, nós gastamos muito mais do que o limite estabelecido por lei. Por quê? Porque as pessoas têm facilidade de procurar o prefeito, o vereador, o secretário de saúde, e fazemos, Roseli, muito mais do que a nossa obrigação. Então, isso é ficar muito bem claro para as pessoas entenderem, e eu te agradeço muito por essa pergunta, e desejo que a Santa Casa, que também é uma preocupação muito grande, tenha êxito nessa reivindicação, para que o serviço, que é tão importante, não seja realmente descredenciado e afete diretamente a toda a população de Piuí e de toda a micro região. Obrigado.